Já tô dizendo aos meus amigos, calma que eu não vou virar, já virei, me apaixonei, me leve na frente, e o que eu sei, é que daqui pra frente, vai ser nossa cidade, nosso telefone, nosso endereço, nosso apartamento, só naquela igreja, a dor que na frente, se batida no chão, se batida no chão, se batida no chão. Música 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 Música